Peter, tens na África? Não, tens, tens. Qualquer prémio Nobel é uma glória para o Chile e um triunfo para o Presidente. Um triunfo é de poeta, não é de mais ninguém. E para que saibam, um prémio Nobel é de literatura. Viva o Presidente! Viva! Viva o Poeta! Viva! Viva o Poeta! Silêncio! Silêncio! Vão dar as notícias! Espera aí, essa é com letra. É com letra. Depois eu vou passar mais letra. É, vou passar mais letra. Podia estar a vencer uma cantiga alegre, popular. Mas é para cantarmos todos antes? Pois tentar aqui uma quadra, qualquer coisa. Basta uma quadra. Tenha assim um bocado de ruído. Silêncio! Vai se ouvir o spot, então. Silêncio! Vou dar as notícias. No noticiário das 20 horas, o Canal Nacional, através de uma transmissão por satélite, vai levar a todo o país as palavras finais de agradecimento do Prémio Nobel da Literatura, Pablo Neruda. Viva o Poeta! Viva o Poeta! Atenção! Atenção! Calma! Vai para sempre! Viva! Viva! Toca até o outro chico! Peraí! Vai para sempre! Vamos! Viva! 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 O grande poeta, o mais atroz dos desesperados, escreveu esta... Ao amanhecer, armados de uma ardente paciência, entraremos nas esplêndidas cidades. Eu acredito nesta profecia de Rimbaud, o vidente. Eu sou de uma obscura província, de um país separado dos outros, pela cortante geografia. Fui o mais abandonado dos poetas e a minha poesia foi regional, dolorosa e chevosa. Mas tive sempre confiança no homem. Nunca perdi a esperança. Por isso, cheguei até aqui com a minha poesia e a minha bandeira. Em conclusão, tenho de dizer aos homens de boa vontade, aos trabalhadores, aos poetas, que todo o futuro está expresso nesta frase de Rimbaud. Só com uma ardente paciência conquistaremos a esplêndida cidade que dará a luz, justiça e dignidade a todos os homens. Assim, a poesia não será cantada em vão. Aplausos, aplausos, viva a poeta, aplausos, viva a poeta. Vai vir aqui o Constantino.